Fala, Cowboys! Beleza? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente, tá? Quero aproveitar o período aí de Setembro Amarelo, que é um projeto relacionado à... Aquela palavra que eu não posso usar aqui, né? Mas vocês entendem, né? Tirar a própria vida, basicamente, né? E esse projeto, Setembro Amarelo, ele tem uma ligação muito direta, na minha opinião, com os nossos assuntos aqui, com o mundo masculino, tá? Por mais que o projeto em si não fale, não seja tão direcionado assim, os números mostram, né? E eu trouxe em um vídeo, o meu segundo vídeo aqui no canal, né? Falei a respeito, né? Do tema, trouxe os dados onde 76% dos casos relacionados são homens, né? Então, mesmo os homens sendo minoria aqui no Brasil, né? Eles acabam representando 76% dos casos, que é uma diferença alarmante, uma diferença que realmente mostra, né? De fato, uma questão que deveria ser, sim, abordada, mas o mainstream não vai abordar, porém, eu estou aqui, né? Pra falar a respeito. E vou aproveitar, então, não só este lado, mas também falar a respeito do caso do Alain Delon, que é um ched, né? Um ched do passado, um cara que foi uma referência, certamente, do ponto de vista aí dos galãs da década ali de 60 e 70, né? Tem uma trajetória similar à maioria deles, né? Era um cara que acabou sendo descoberto por um produtor, provavelmente por conta de sua aparência, né? E acabou sendo inserido aí no mundo do cinema, fez muitos filmes lá na França, onde ele nasceu, né? Ele é francês. E ele é, sim, uma referência. É parecido, por exemplo, quando a gente fala, ah, um Brad Pitt, né? Então, no caso, Alain Delon também é um nome com essa conotação, né? Então, o que aconteceu no caso dele, que eu vi, né? Era uma matéria antiga, tá? Uma situação que ele ainda não finalizou, aparentemente é uma questão meio burocrática, porém, ele está atrás aí de um... de tirar a própria vida de maneira assistida, tá? Então, no país onde ele mora, que é lá na Suíça, isso é permitido. Então, ele está fazendo os trâmites legais pra isso e tal, se despediu, né? Até excluiu já as redes sociais que ele tinha, né? E ele falava, né? Ele falou já porque ele passou por AVCs e tal, então, a consequência é que ele está com uma saúde um pouquinho mais debilitada, né? E tem um relato que chamou a minha intenção dele, que ele falou o seguinte, envelhecer é uma droga. Você não pode fazer nada sobre isso, você perde o rosto, perde a visão, você levanta e, caramba, seu tornozelo dói, né? E aí, assim, esse relato, esse desabafo, ele mostra, né? Que, assim, é óbvio que esse cara, né? Ele teve uma vida com muitas oportunidades, né? Teve uma vida linda, ele mesmo cita isso num outro relato, né? Mas, é importante que vocês entendam, né? Que, todos, sem exceção, têm seus problemas, têm suas questões, tá? Então, mesmo um Shed Supremo, mesmo um cara, né? É que muitos aqui, na comunidade, poderiam invejá-lo por sua beleza, por suas opções, né? Usando até aquele termo que o Miguel usa bastante, né? Um cara que, desde sempre, tinha acesso à loja de chocolates, né? Tinha o convite para a festa, né? Então, os outros que apenas olham, né? A abundância, né? Desses homens destacados, eles muitas vezes criam, né? Uma certa rage também, uma certa frustração a respeito. E é importante que você se liberte dela, porque, por um lado, o conteúdo, ele pode te colocar em algum ponto, né? Nessa fase. Mas, é importante que, este mesmo conteúdo aqui da comunidade, da Red, também te faz compreender a verdade, mas não necessariamente te prender a ela. Pelo contrário, você tem total direito, total condição, de sair dessa fase, tá? E de compreender que tem muito mais. Ou seja, isso é um outro aspecto que eu estou falando aqui para vocês agora, né? Mesmo aqueles que têm esse acesso, muitas vezes, eles podem não ter a mesma alegria de viver, vamos dizer assim, que você. Se você conseguir se livrar, se libertar de fato desse sentimento. E aí, a partir disso, viver a vida conforme os seus interesses, aquilo que você gosta de fazer, por exemplo. Então, é importante que você compreenda, né? Compreenda de fato, todas as características boas que você tem, trabalhe sobre ela, né? Eu, por exemplo, eu sempre falo aqui no canal sobre, né? Os homens, principalmente os homens tratados como invisíveis, né? Que eles saibam abraçar a solidão da melhor maneira possível, tá? E abraçar a solidão não num tom, né? De frustração, Pelo contrário, entender que essa, pra vocês, é uma característica de um certo dom. É um dom você saber lidar com a solidão. Então, quando você se liberta disso por meio da verdade, quando você passa a entender melhor como as coisas funcionam, muitas vezes você pode tratar desse sentimento que antes era uma rage, né? Uma frustração, como eu falei, ele passa a ser muito mais, né? Um aspecto de compreensão e, por consequência, desinteresse, né? Então, você começa a sentir um pouco mais esse aspecto. Você começa a olhar ao seu redor e ver que mesmo a Stacey, o Chad, quem quer que seja, tem seus problemas, tem suas questões e você, de repente, às vezes você não tem esse mesmo acesso, você não tem o convite pra festa, você não tem o acesso a tal da loja de chocolates, mas você tem acesso àquilo que você pode fazer na sua vida, às suas escolhas, às suas tomadas de decisão, tá? E, às vezes, você pode até ser muito mais feliz, tá? Eu digo, óbvio, a felicidade, ela não é plena, não é a todo momento que ela acontece, né? Mas alguns, né? Com muito menos, e principalmente o homem, né? O homem, ele tem isso. O homem, ele costuma ser um perfil que consegue lidar com pouco, né? Principalmente quando ele é solitário, né? Então, ele sabe lidar melhor com menos e esse pouco, ainda assim, o deixa feliz, o deixa satisfeito, jogar um joguinho ali, assistir um filme, poder saber que ele tem ali uma tranquilidade financeira, se ele precisar fazer alguma coisa, sei lá, fazer uma viagem, comprar alguma coisa que ele deseja. Então, vai em busca disso, vai em busca desta alegria que eu tenho certeza, que justamente por você já estar acostumado, habituado a essa solidão, se você trabalhar isso muito bem, a solidão, ela te abraça, tá? Essa é a verdade, né? Porque você nasceu nela, você não vai precisar se acostumar a ela. Ela já está em você, ela já existe, você já a compreende, você já a entende, ela passa a ser sua amiga a partir do instante que você se liberta, que você tenha a verdade do seu lado, tá bom? Então, por isso que esse conteúdo é importante, por isso que, obviamente, alguns vão interpretar de outra maneira, a gente não tem como controlar todos, né? Principalmente eu aqui, não tenho o que eu fazer, né? Eu passo uma verdade, essa verdade às vezes pode causar um incômodo, um amargor, né? Mas também é importante que vocês criem essa casca, criem esse sentimento de indiferença e a partir dele, compreender, como eu falei, né? Caras como um Alandelon, eles têm seus problemas, têm suas frustrações, né? Podem passar por problemas relacionados a este caso, né? Se você está passando por algo assim, de repente procure uma ajuda, procure a assistência, tá? Deixa aí nos comentários qualquer coisa, a gente conversa, tá bom? Manda lá um direct no Instagram, arroba bruscavaleira para quem quiser conversar, tá? Mas entenda, entenda que o quanto antes você conseguir criar esse sentimento, melhor, ok? Esse sentimento de abraçar a solidão de uma maneira positiva, como um dom, ok? Então é isso, Cowboys, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, se você puder deixar o like, eu agradeço, se puder se inscrever aqui no canal também, fechou? Tamo junto e um forte abraço a todos. Música Música Legenda Adriana Zanotto